Essa música eu quero oferecer para o Padre Ságio, Padre Ságio, nosso grande amigo, e o Flávio, lá em Jundiaí, Dona Rosa, muito carinho. Oh, paixão! Nessa rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, eu canto esta serenata para ti, oh minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada somente com meu violão. Ofereço-te esta canção nessa noite em luarada Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acerta a luz de fora Venha me ver na janela Abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Porque às vezes canto chorando Amor Amor Amor